Então nós queremos, quando clicar no botãozinho excluir, ele tem que remover da tela e remover do Array, né? Daquele Arrayzinho de... Tá? Então, para excluir do Array, o que eu faço? Vamos colocar um métodozinho aqui, excluir, né? Só para a gente deixar bem separadinho. Então, o que esse cara tem que fazer? Quando eu clicar no excluir, o que ele tem que fazer? Ele tem que excluir do Array, excluir do Array, o que mais ele tem que fazer? Excluir da tela, excluir da tela, o que mais? Ele tem que atualizar o... Na verdade, ele tem que atualizar as variáveis do maior e menor. Isso, atualizar as variáveis. As variáveis. Variar, variar, vez. Maior, menor, ou propriedades, né? Quando está no construtor, a gente chama de propriedades, tá? São variáveis que são acessadas pelo objeto texto. Propriedades maior, menor e... Quantidade. São as três propriedades, ou variáveis, né? Nós temos que modificar. Esse maior tem que ser... Tem que voltar a ser zero, né? O menor tem que ser 3 mil. A gente tem que colocar. E a quantidade tem que voltar a ser zero. Tem que voltar para poder recontular. Tá? Então, excluir do Array. Primeiro, quando eu clicar no botão Excluir... Quando o cara clicar no botão Excluir... É... Ele tem que... Nós temos que passar uma informação para ele... De quem nós queremos excluir. Entendeu? Por exemplo, ele quer excluir qual? O zero, o um, o dois, o três, o quatro... Tipo assim... Se ele me fala qual que é o índice... O índice é o número da graveta, tá? Zero, um, dois, três... Se ele me falar assim, ó... Eu quero excluir o índice zero. Fica mais fácil. Eu quero excluir o índice um. Então, como faz para excluir? Tá? Então, olha só. Para excluir, imagina o seguinte, ó... Vou criar aqui uma... Vou criar um Arrayzinho separado aqui, tá? Só para a gente brincar aqui, ó. Eu vou criar aqui um Arrayzinho chamado... Uma variável aqui. Vou chamar de... Nomes... Uma caixa de nomes, tá? Recebe isso aqui, ó. Vamos, tá vendo? Criar uma caixa vazia. Nomes na posição zero, recebe... Jão. Ou eu faço assim. Nomes na posição zero, Jão. Ou eu posso falar nomes.push... Zero. O que ele fez? A primeira vez, eu especifiquei onde que eu queria que ele caísse, no zero. Na segunda vez, eu falei, ó... Põe aí. Aí ele vai olhar. Bom, já tem no zero, então eu vou pôr no um. Se eu quiser mostrar, é só eu vou colocar aqui, ó... Nomes, ó. Ele tem dois, ó. O zero e o um, tá vendo, ó? O Jão e o zero. Então, existem duas formas de eu colocar. Agora, se eu descesse pôr um próximo, poderia fazer assim, né? Nomes na posição três. Se eu descesse pôr manualmente... Maria. Tá vendo? Se eu mané exibir, ó... Só colocar assim, ó... Ele mostra tudo, ó. Então, tem Jão, Zé... Ah, três. É porque eu pulei o dois, né? Jão, Zé, um cara vazio no meio. E Maria. Agora, zero, um, dois. Eu vou lá no dois. Mané. O manézinho, né? O manézinho, tá? Beleza? Então, ficou assim, ó. Jão, Zé, mané e Maria. Tá bom? Os nomes mais populares aí. Beleza? E coloquei ele ali. Agora, eu quero excluir o cara. Então, eu tenho que vir aqui, ó, no meu... Na minha caixinha de nomes, tem um cara chamado... Split? Não, vai ser o Splice. Splice. E eu coloco assim, ó. 0, vamos supor que ele excluiu o Zé. 0, 1. A partir da posição 1, ó, 0, 1. Quantos que eu quero remover? 1. Olha lá. Ele pegou só aquele cara. Se eu jogar aqui, ó... A partir de uma posição, quantos que você quer, entendeu? Por exemplo, o Splice é tirar uma fatia do vetor. Tem uma caixa que você pega tanto a gaveta e remove dela. Você tem um armário com 10 gavetas. Você vai lá e fala, tira a gaveta... Da gaveta 2, da gaveta 3 e da gaveta 4. Você vai e tira aquelas 3 gavetas, por exemplo. Aí o seu vetor diminuiu. O Splice, ele vai lá e remove. Acessa aquele conjunto de gavetas e deixa o seu cara lá vazio. Remove ele. Então, nesse caso aqui, ó. Eu quero pegar o Jão e o Mané e remover essas duas gavetas. A partir da 0... Quantos que eu quero? Duas. Quero pegar essa e essa, por exemplo. Então, eu falo assim, a partir da 0... Eu quero duas. Ó quem que ele tirou. Ele tirou o Jão e o Mané. Tirou. E como que ficou o nome? Ficou só com a Maria. É o que sobrou. Ele tira e deixa o resto lá. Então, no meu caso, se a gente tiver o índice de quem a gente quer remover, fica fácil. Né? Porque se eu tiver o índice, basta eu colocar o índice aqui primeiro e colocar 1. Então, a exclusão, ela é bem assim, ó. Eu coloco assim, ó. O meu... Minha caixa de... De quê? Hum? De anos, né? A minha caixa de anos. Eu falo assim, ó. Remova... De uma posição qualquer, 1 cara. Se o usuário clicar lá na posição 0, vai remover só da posição 0, 1 cara. Se o cara clicar na posição 1, ele vai remover do 1, só 1 cara. Do 1 pra frente. Tá? Então, vai ser sempre assim. Então, se o cara passar aqui pra nós, se o usuário passar pra nós um i, o índice, o índice vai ser 0, 1, 2, 3, basta remover uma partida do índice. Isso aqui já remove o nosso vetor de anos. Tá? Então, para pra pensar. Vou limpar aqui, ó. Imagina aqui, ó. Var anos, ó. Var anos, recebe colchete, certo? Aí eu vou pôr lá pra anos na posição 0, então eu vou pôr push. Aí, não especificando, ó. Push. Vou colocar aqui, ó. 1900, 1910, 1950 e 2000. Pronto. Se eu falar anos, eu tenho essas caras aqui, certo? Se eu quero remover 1, ó o índice dele, ó. 0, 1, 2, 3. Então, eu venho aqui e falo assim, me fala você, se quiser remover o 1950, o que você precisa? Vamos ver se essa fórmula funciona. O que eu coloco aqui, ó? Não, não. O jeito tá aqui, ó. Você quer remover o 1950. Qual desses índices aqui você vai passar? Hã? Dois? O dois. A partir do dois, quanto você quer? Um. Tirou o 1950. Tá? Agora dá assim, ó. Zero, um, dois. Agora você quer remover o 1910. Como que seria? Que número que você coloca aqui? O um. A posição dele, um. 1910. Olha como que ele ficou. Aí você vem aqui, ó. E fala assim, eu quero remover o 1900. Que número que você coloca aqui? Zero. Então, eu concordo que basta você ter o índice dele. Se você informar o índice dele, você já consegue remover ele com essa fórmula aqui, ó. Entendeu? Pum. Remove ele. Isso aqui remove do array. Pra remover da tela, pra remover da tela, você tem que ver o jeito. Vamos pensar aqui. Pra atualizar as variáveis, é muito simples. O que a gente faz? Diz ponto menor, recebe? 3 mil. Diz ponto maior, recebe? Zero. E, quantidade, não é mais mais não. Quantidade recebe o quê? Quantidade não pode ser zero. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser subtraída. Tipo assim, se tinha 10, passa a ser 9. Então, ela recebe o que estava nela, menos 1. Que é o inverso do mais mais. O mais mais pega o que estava nela e põe mais 1. O menos menos pega o que estava nela e põe menos 1. Ele modifica pro menos 1. Entendeu? Então, mais mais soma e o menos menos diminui. Uma coisa é o inverso. Então, a única coisa que falta pra nós agora, é atualizar a tela. Você excluiu. Então, pra excluir do vetor, já foi. Pra atualizar as variáveis, já foi. E só falta agora, excluir da tela. Pra excluir da tela, o que eu faço? O que eu preciso? Eu preciso ter um ID. Lembra que a gente fez isso? A gente precisa ter um ID pra aquela linha lá. Não precisa ter um ID? Só que essa eu não vou fazer hoje. Tá? É pra excluir isso aqui. Esse aqui você vai fazer. Esse aqui. Pra excluir da tela, você precisa ter um ID naquela linha. Ou então, essa é a primeira opção. Você tem duas opções aqui. Opção 1. Ou você exclui o elemento. Exclui o elemento pelo ID. Ou você monta um outro jeito dele gerar aquele dom. Sabe esse cara aqui, ó? Quando você clica, você não vai só inserindo? Ia ser bem legal se esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ao invés dele ser automático, assim, toda vez que você insere, o legal seria se a gente tivesse um outro método que faz o quê? Que olha pra dentro da nossa array, nosso vetor, e sai montando a tela. Aí toda vez que você ou adicionar ou excluir, você atualiza a sua tela percorrendo o vetor. Isso aqui a gente faz na próxima aula, tá? Então, por hoje é isso daí. Aí na próxima aula a gente testa o excluir e excluindo a tela. Eu vou só, antes de finalizar, só testar aqui. Mesmo não tirando da tela, ele funcionou. Só pra visualizar os cálculos. Então, olha só. Eu não implementei o botão excluir, né? Então, eu só vou pôr aqui, ó. Vou adicionar. 1900. 1904 e o 1907. Se eu vier aqui no meu carro, ponto anos, olha o que eu tenho. Os anos, tá vendo? Se eu clicar aqui no relatório, o que ele fez? Ah, 1907 e o 1900. Tá certo, né? Eu não tenho o botão excluir ainda implementado. Mas nada me impede de eu vir aqui, ó. E chamar a função excluir, não é? Car ponto excluir. Quem que eu quero excluir? Opa. Car ponto. Excluir. Quem que eu quero excluir? Zero, um ou dois? Pode ser um. Explique do meio. Certo? Não, aí não. Vou excluir o um, porque isso aqui tá 19... Vou excluir o dois. Isso aqui, ó. 1907. Excluiu. Tum. Exclui. Será que eu exclui mesmo? Se eu ver os anos, ó. Realmente, ele excluiu. Só não tem o botãozinho ainda, mas a nossa própria função. Ele excluiu. Será que se eu mandar visualizar o relatório agora, ele vai me mostrar aqui o mais velho sendo o 900 e o mais novo sendo o 94? Mostrou. Então, só falta agora a gente fazer o botãozinho excluir, chamar o excluir que nós estamos a fazer aqui, ó. Se eu vier aqui e mandar excluir o um, será que ele excluiu? Excluiu. Então, quem é o mais novo e o mais velho? O 1.900. Tá bom? Eu sei que essa aula foi carregadíssima de informação, foi bastante pesada, né? Foi a primeira vez que você tá vendo isso. Nós vamos fazer muitos exercícios de loop, de array, muitos, 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 muitos. Tá? Então, na verdade, assim, existe uma forma mais introdutória de apresentar esse conteúdo, mas nós já usamos um problema pra vocês verem a aplicação do que eu queria ensinar, já resolvendo o problema. Mas eu vou dar outros exercícios, eu peço que vocês façam, e na próxima aula vai ser bastante exercício. Bastante exercício é isso. Valeu!